A cirurgia endoscópica de ouvido segue os mesmos princípios da cirurgia microscópica. A principal diferença é que, em vez de utilizarmos um microscópico para aceder à cavidade do ouvido externo e ouvido médio, vamos utilizar um endoscópico, que é uma câmara muito fininha e que, na maior parte das vezes, nos permite angular e ver áreas escondidas que, pelo microscópio, são difíceis de aceder. Os principais benefícios da cirurgia endoscópica são, de facto, evitar incisões, nomeadamente a retroricular ou a incisão endoral, que é aqui na parte da frente do ouvido, e em crianças também nos permite ter uma cirurgia minimamente invasiva. Na verdade, é uma recuperação muito mais rápida no pós-operatório, a ausência de cicatrizes externas também é muito valorizada e um retorno rápido ao trabalho. São vários os procedimentos de ouvido que podemos fazer por via endoscópica. Podemos fazer a meringotomia com aplicação de tubo de ventilação trans-timpânico, a chamada cirurgia dos tubinhos das crianças. Podemos fazer timpanoplastias, que são reconstruções da membrana timpânica. Podemos fazer a cirurgia de autosclerose. Alguma cirurgia também de tumores benignos, nomeadamente o colosteotoma, se este for pequenino e limitado ao ouvido médio. Aqui no HPA estamos sempre à procura de novas técnicas para melhor servirmos os nossos pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.